Oi, galerinha! Aqui é a professora Elisângela. Nós vamos para mais uma aula de Biologia. A aula de hoje será sobre transporte ativo. Na última aula, a gente falou um pouquinho sobre transporte pela membrana. A gente viu lá os três tipos de transporte. Transporte passivo, que é aquele que não gasta energia, é a favor do gradiente, de concentração. Dentro deles, nós temos difusão simples, difusão facilitada e osmose. Hoje, nós vamos ver o transporte ativo e também vamos ver o transporte em bolsas membranosas nessa aula. Tá bom, gente? Então, vamos aqui. Pronto, gente. Nós vamos ver agora o transporte ativo. No transporte ativo, ele vai ser contra o gradiente de concentração. O que é isso? Na aula passada, a gente viu que os solutos, eles iam sendo transportados de onde tinha uma maior concentração de solutos para onde tinha uma menor concentração. Isso era para que se equilibrasse, para que ficasse ali um equilíbrio. Aqui, a gente vai ver que algumas células, elas vão exigir aí uma concentração específica, tá bom? De alguns íons, né? Embora ela tenha muitos desses íons dentro da célula, ela ainda quer mais, tá? E embora ela tenha pouquinhos de alguns íons e fora da célula tenha íons sobrando, ela ainda quer colocar esses íons aí para fora. Isso é ir contra o gradiente de concentração. Imaginem só, né? Nadar aí contra a maré. Então, aí, para isso vai ter o quê? Um desgaste muito maior. Então, aqui também não vai ser diferente. Para que isso aconteça, a gente vai ter que gastar energia, certo? Vai ter que ter o gasto energético aí. E a energia das células, que a gente já falou na aula passada, é o ATP, né? A adenosina trifosfato, tá bom? E aí, galerinha, isso é importante, né? Nós temos aqui como exemplo clássico, tá? No ensino médio, a bomba de sódio e potássio. É esse exemplo que nós vamos ver hoje na aula. É claro que existem outros tipos de íons, né? Outras relações entre alguns íons que exigem aí esse balanceamento, tá bom? Essa manutenção, né? De iônica, tá? E aí, gente, isso é importante porque, né? Quando a gente mantém essas concentrações iônicas, acaba gerando aí um potencial elétrico, tá? E aí, ó, esse potencial elétrico vai ser importante em algumas características aí para que aconteça alguns metabolismo dentro das células. E aqui também o processo aí de impulsos nervosos que acontecem aí nos neurônios, tá? Essa troca, né? De íons aí, certa concentração é que vai fazer com que aconteça os impulsos nervosos. E aí, a gente pode observar aí na imagem, né? A entrada e saída de alguns íons, tá? Formando aí esse potencial elétrico. Gente, eu sei que tá um pouquinho assim, né? Nossa, não é tão assustador não, tá? A gente vai ver aos poucos e tentar entender direitinho aí o transporte ativo. Então, aqui continuando, né? O transporte ativo, ele é o deslocamento de partículas contra o gradiente de concentração, que eu já falei aqui pra vocês, né? E aí, gente, nesse tipo de transporte, certo? Necessita de proteínas bombeadoras. Nós vamos estudar hoje a proteína que vai ser aí a bomba de sódio e potássio, tá? E cuja ativação, pra que essa proteína seja ativada, precisamos aí de ATP, tá? E aí, aqui na imagem, eu vou explicar direitinho pra vocês, vamos lá. Nós vamos ter aqui, né? O meio intracelular e o extracelular. A gente tá vendo aqui no primeiro desenho, gente, ó, poucos íons dentro dessa célula. E mesmo assim, esses íons ainda estão saindo. Que o normal seria o quê? O normal não, né? De maneira geral, seria onde tem maior concentração, né? Ser transportado para onde tem uma menor concentração. Tá? E aqui está acontecendo ao contrário, né? Vocês estão vendo, ó, de onde tem menos, certo? Está indo para onde tem mais. Pra que isso aqui aconteça, algo está sendo aqui gastado, né, gente? Ó, ATP. ATP, ele que está ativando essa proteína, tá? Que está fazendo aí esse bombeamento desses íons, né? Então, deu pra clarear um pouquinho mais aí as ideias? Deu pra entender um pouquinho melhor? Vamos lá continuar? Pronto. Aqui é o nosso exemplo, bomba de sódio e potássio. Gente, o sódio, tá? Ele é representado aí, né, por Na+. E o potássio, ele é representado aí por K+, tá? Em alguns desenhos, vocês vão ver Na+, K+, aí vocês entendam. Sódio, né, Na+, e potássio, K+. Então, vamos lá. Algumas células, como eu falei pra vocês, elas exigem aí, né, essas concentrações, tá? De alguns íons. E aí, aqui nós temos o exemplo das hemácias. Nós temos também os exemplos, né, dos neurônios, tá? Nessas células, o que vai acontecer? A concentração de sódio no meio intracelular, intracelular, dentro da célula, é bem maior do que no meio extracelular, fora da célula, né? E a concentração de potássio dentro da célula é maior do que no meio extracelular, tá? Gente, e isso, né, é importante para a manutenção do metabolismo celular. Aquilo que eu falei pra vocês, pra que aconteçam algumas reações, pra que aconteçam os processos metabólicos, precisa que esteja desse jeitinho aí, tá bom? Essa concentração de íons esteja nessa proporção aí dentro dessas células. Então, vamos aqui numa imagem, pra gente entender um pouquinho melhor. Aqui a gente vai ter o meio intracelular, tá bom, gente? Essa parte aqui de baixo. E aqui a gente vai ter o meio extracelular, fora, dentro da célula. Pessoal, olha aqui, ó. Só o roxinho, né, que vai ser aí o sódio, tá? Então, nós vamos ter uma quantidade pequena de sódio dentro dessa célula, né? Uma quantidade pequena de sódio dentro dessa célula e uma quantidade maior de sódio fora dessa célula. Mesmo assim, a célula está colocando o sódio para fora. Por isso que é contra o gradiente de concentração, tá? Embora a célula tenha muito potássio dentro, né? Ela ainda quer, ó, requer algumas quantidades a mais, né, de potássio. Por isso que, embora fora tenha pouco potássio, ele ainda está aqui, ó, entrando, certo, para dentro dessa célula. Por isso que a gente tem o gasto de ATP, tá? Porque isso daí é contra o gradiente. É como se fosse nadar contra a maré, né? Gente, então vamos lá. Essas células, elas exigem que aconteça isso para que tenha aí o seu metabolismo, ele aconteça de forma certinha, certo? E aí, quando a gente pensa, né, sódio e potássio. Quem é que sai? Quem é que entra? Gente, quem sai da célula é o sódio. Sódio sai da célula, tá? E o potássio é ele que entra, né, para a célula, tá? Então, essa é uma relaçãozinha que vocês têm que saber aí. E aqui a gente vai explicar bem direitinho como que isso acontece, né? Começa a sair e começa a entrar. Pessoal, nós temos três íons de sódio que se ligam na proteína bombeadora. E aí vem um fosfato lá do ATP, se liga aqui e ativa essa bomba. E aí, gente, os íons de sódio saem e dois íons de potássio entram e aí o fosfato, né, se desprende aí dessa proteína, tá bom? Então, acontecendo aí essa reação, né, o bombeamento de sódio e potássio. Sódio sai, potássio entra. Vocês lembram que eu falei ATP, adenosina trifosfato. Então, tem quantos fosfatos? Três fosfatos. Quando vai acontecer essa ativação, né, o ATP, ele libera um fosfato e aí ele faz essa ativação aqui, tá? Temos... E aí, né, ficou mais fácil de entender, agora já entendeu ou ainda tá muito difícil? Pronto, gente, nessa animaçãozinha nós vamos ver novamente, ó. Três, né, íons de sódio, amarelinho, se ligam, entram aqui, certo, nessa proteína. Vocês viram que o ATP, né, ele doou aqui, certo? Um fosfato que ativou, né, e aí o sódio conseguiu sair e entraram dois íons de potássio, tá bom? Para dentro da célula. A gente viu aqui, né, que a gente tem maior quantidade de sódio fora da célula, tá? Do que dentro, né, e de potássio é o contrário, tá? É o inverso. Então, vocês conseguiram perceber aí, nessa ilustração rapidinho, o que aconteceu, né? Como a animação já parou, eu vou só explicar novamente. Três íons de sódio se ligaram aqui. A gente viu que um ATP, ele doou, o que, gente? Um fosfato que ativou essa proteína bombeadora. Então, os três íons de sódio saíram aí da célula. E aí, dois íons de potássio se ligaram aqui e entraram aí na célula, né? E aí, outro ATP veio, certo? E doou um outro fosfato para ativar essa minha bomba aí, né, de sódio e potássio. Então, é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, né, o exemplo aí, o que é o transporte ativo, aquele que tem gasto de energia, é aquele que é contra o gradiente de concentração. O exemplo clássico, bomba de sódio e potássio. Quem é que sai da célula? O sódio. Quem é que entra? O potássio. Como é que isso acontece? Um ATP, né, doa aí um seu fosfato para ativar a bomba de sódio e potássio. E daí, saem o quê? Três íons de sódio e entram dois íons de potássio, tá? Belezinha aí, gente? Outra coisa que é importante. Ao mesmo tempo que está acontecendo esse processo de transporte ativo nessa célula, né, que a gente está vendo aqui uma membrana, tá bom? Estão acontecendo também transporte passivo, né? Está entrando aí o sódio por difusão, está saindo aí o potássio também por difusão. Está acontecendo aí outro tipo de transporte. Agora, para manter-se aquele equilíbrio, aquele equilíbrio não, gente, né, gente? Aquela concentração, tá? Aquela quantidade de íons, né, que algumas células exigem aí que tenha essa quantidade, certo? Mas nós precisamos do bombeamento aqui, né? Da bomba de sódio e potássio. A última parte do nosso conteúdo vai ser transporte em bolsas membranosas. Também é um tipo de transporte ativo, também tem um gasto de energia. Esse transporte aqui, ele vai acontecer aí para partículas e substâncias que são muito grandes, que eles não passam aí por proteínas, tá? Então, tem que haver aí uma... As membranas, elas vão tentar se configurar para tentar fazer com que essas substâncias entrem dentro da célula e depois para que elas saiam também, tá? Então, nós vamos ver aqui. Quando a gente falar de entrada de substâncias, nós estamos falando aí de endocitose. Endo quer dizer dentro, cito vem aí de célula, tá bom? Quando a gente falar aí de saída de substâncias, nós estamos falando aí de exocitose, né? Exo quer dizer fora e cito vem de células. Então, vamos lá ver aqui os tipos de endocitose. Dentro da endocitose, nós ainda vamos ter esses dois tipos aqui. A pinocitose e a fagocitose. Gente, a pinocitose, pino, quer dizer beber. Então, se a gente bebe, o que a gente bebe é o quê? Líquidos, né? Então, isso daqui vai ser a entrada de líquidos ou pequenas partículas que estejam aí em líquidos, tá bom? E a fagocitose, fago, fago, quer dizer comer. O que a gente come? Substâncias, né? Sólidas, tá bom? Então, vamos lá. Pinocitose, beber. Vamos lembrar aí, né? Pinocitose, beber. Fagocitose, comer, tá bom? Gente, eu vou mostrar aqui como é que acontece a pinocitose. Na pinocitose, a membrana plasmática, ela vai fazer o quê? Ela vai afundar-se, né? Pode ser chamada aí de invaginação, afundamento dessa membrana, tá? E depois que essa membrana, ela afunda, né? O líquido vai entrando ali dentro dessa membrana e ela vai se fechando, estrangulando ali e formando até uma bolsinha. E essa bolsa que é formada é chamada de pinossomo. A bolsa formada por pinocitose é chamada de pinossomo. Vamos ver aqui como é que acontece isso. Aqui tá bem rápido, né, o desenho, mas olha só. Tem partículas aqui no líquido que aí essa membrana, ela foi afundando, formou uma bolsa. Essa bolsa que saiu aqui, gente, é o pinossomo. Agora vamos pra fagocitose. Na fagocitose, o que vai acontecer com a membrana? Ela não vai afundar, ela vai se projetar, tá bom? Ela vai se expandir, né, para tentar ali agarrar essa substância sólida, tá? E depois ela vai, né, colocando essa substância para dentro da célula. E aí, gente, quando a membrana, ela faz essas expansões, né, que vem lá do citoplasma, certo? Essas expansões, e nós chamamos essas expansões aí de pseudópodes. Professora, o que é isso, né? Pseudópodes. Pessoal, vamos lá. Pseudo, quando vocês ouvirem pseudo na biologia, lembre-se que é falso, algo falso, certo? E dópodes vem de pés. Então, são aí falsos pés, né? E aí, gente, a bolsa que é formada por esses pseudópodes aí no processo de fagocitose é chamada de fagossomo. Vamos ver como é que acontece isso. Aqui, ó. A membrana, certo? Ela vai se projetando, né, porque o citoplasma vai fazendo com que vai se expandindo. E aí, ó, eu tenho aqui essas garrinhas, como se fosse essas garrinhas, né, que são os pseudópodes. Então, eles agarram ali, ó, o alimento, certo? O que está ali, né, e fecham aí formando uma bolsa que vai ser aí o fagossomo, certo? Aqui nós vamos ver esse desenho explicando aí direitinho. Aqui é sobre pinocitose. Esse azulzinho aqui é um líquido, né? E aí, aqui nós temos em laranja a membrana e aqui a parte de dentro da célula, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o líquido. O que que tá acontecendo? A minha membrana, ela está, né, adentrando aí, está invaginando, como a gente pode ser chamada. E aqui ela está se fechando, gente, ó, acontecendo aqui esse fechamento. Quando ela terminar de fechar todo, a gente vai ter formado uma bolsa que vai ser aqui, né, o pinossomo, tá? E o líquido, o que está nesse líquido vai ser aí, né, consumido, digerido. E depois a célula vai colocar o restante, o que sobrar aí desse processo para fora da célula, tá? Então, aqui é a pinocitose e aí nós temos a pinocitose e o que nós temos, a bolsa aí, chamada de pinossomo. Aqui nós vamos ter o processo de fagocitose. Aqui nós vamos ter um processo de fagocitose. Eu tenho uma partícula sólida e aí, ó, o citoplasma da célula, né, começa a se expandir, formando esses pseudópodes, falsos pés. Agarram esse alimento, formam uma bolsa e essa bolsa é chamada de fagossomo. Ok? Pessoal, esse processo aqui, né, de fagocitose, a gente consegue perceber aí quando, em exemplos assim, certo? Quando o nosso sistema imune ataca bactérias, né, que querem causar infecções, certo? Vão atacar aí, nosso sistema imunológico vai reagir e para ele poder, né, atacar e destruir, e até essas bactérias é nesse processo aqui de fagocitose. Terminando aqui nossa aula, né, nós temos só aqui uma piada nerd, tá? Nós já temos duas bactérias, bem aqui, né, temos duas bactérias e aí elas falam o quê, né? O macrófago tá me olhando a noite toda. Gente, macrófago são aí células de defesa, tá? Que vão fazer aí, né, a nossa defesa contra essas bactérias, vírus que querem atacar o nosso sistema, né? Causar infecções. E aí a bactéria diz, eu achei ele tão bonito, tá aqui o macrófago, né, gente? Todo aí bonitão, tá se exibindo aí pras bactérias, né? E aí a amiga dela responde, diga, esse tipinho de célula só quer te fagocitar. Gente, isso acontece mesmo, tá? Aqui nós temos aqui, né, células do sangue, tá aqui as hematias. E aqui nós temos, ó, bactérias querendo invadir, causar infecções. E nós temos aqui um neutrófago, ó, perseguindo aqui essa bactéria, tá? E ele vai se projetando, vocês estão vendo, ó, se projetando, que são os pseudópodes, né? E tá aí englobando essa bactéria e vai fazer a digestão dessa bactéria, tá? Vai atacar e vai matá-la, né? Então, aí, o processo de fagocitose, tá? Aí, pra terminar, nós temos aqui a exocitose. A exocitose, eu já falei pra vocês, que é a saída, né? Então, gente, depois que aconteceu essa digestão, ficou resíduos ali, ó, precisa ser eliminado, colocado para fora da célula. Então, vai acontecer aí por exocitose. Quando nós vamos estudar a digestão celular, a gente vai ver aqui um processo de exocitose. E também, né, quando as minhas células estão produzindo substâncias, o processo de eliminação aí, de colocar essa substância para fora da célula também é por exocitose, tá? Então, a aula de hoje era essa, né? Eu já agradeço para vocês que ficaram até o final. A atividade dessa semana é assistir a videoaula, fazer o comentário aqui embaixo, certo? Sobre o que você aprendeu, o que foi que você entendeu dessa aula. Sem dúvidas, coloca lá no comentário que eu vou estar olhando e anotando aí, né, a participação de vocês. E aí, sabemos que na próxima semana já é avaliação. Então, vão ser esses dois conteúdos, esses dois vídeos. Na verdade, esse é um conteúdo só. Transporte pela membrana, certo? Então, vai ser transporte ativo, transporte passivo e transporte em bolsas membranosas. Pessoal, tem a hashtagzinha aqui, foco na aprendizagem. É isso que a gente está fazendo e que a gente vai continuar fazendo. Então, se já gostou do vídeo, já dá like e já se inscreve aqui no canal. Até a próxima aula. Tchauzinho pra vocês.